E aí galera, quero mandar um grande abraço pro meu amigo Rogério Gonçalves, ao Valmir Meirelles e ao meu irmão Cecel Muniz. Valeu gente, obrigado! Bora gente fazer a coreografia, facinho, facinho hein, não quero ver ninguém parado. Vamos, quebrando, sacaneia, se embora no batuque que bambeia, quebrando eu vou nessa viagem, se embora que isso aqui tá sacanagem, quebrando, quebrando, sacaneia, se embora no batuque que bambeia, quebrando eu vou nessa viagem, se embora que isso aqui tá sacanagem. Aê! Valeu! Da-da-da-da-zuleira! Que beleza! Quero ver todo mundo mexendo aí! Sacateia, meu povo! Quebra! Simbora que eu quero ver Que é branque, eu tô legal São Paulo tem que fazer Vim cá fora do nova E tá bonito, tá bonito Agora quebra e sacaneia Tá gostoso, tá gostoso Sacaneia e quebra Tá bonito, tá gostoso Pega ela e manda ver Manda ver, manda, manda ver Quebra e sacaneia Simbora no batuque de bambeia Quebra, eu vou nessa viagem Simbora que isso aqui tá sacanagem Você vai, vai, vai Agora eu vou atrás Legal, legal, legal E se quiser tem muito mais E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou É sujeira, toda zoeira que chegou Chegou chegando Chegou chegando Vai! Quebra, sacaneia Simbora no batuque de bambeia Quebrando eu vou Nessa viagem Nessa viagem Simbora que isso aqui tá sacanagem Simbora que eu quero ver Quebrando que eu tô legal São bandos tem que fazer Ficar fora do normal E tá bonito, tá bonito Agora quebra e sacaneia Tá gostoso, tá gostoso Sacaneia e quebra Tá bonito, tá gostoso Pega ela e manda ver Manda ver, manda, manda ver Quebra, sacaneia Simbora no batuque de bambeia Quebrando eu vou Nessa viagem Simbora que isso aqui tá sacanagem Quebrando eu vou Olha como sacaneia Simbora no batuque de bambeia Quebrando eu vou Nessa viagem Lindo, lindo Simbora que isso aqui tá sacanagem Bora! Simbora que isso aqui tá sacanagem Simbora, meu povo Valeu! Simbora, meu povo Simbora beep Simbora Com licença Simbora Com licença Mayor Cap Amic Com licença Com licença Com licença